Fala pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês sobre fiscalização de trânsito da Polícia Militar no Exame Prático de Direção Veicular no Andetran de São Paulo, é isso mesmo pessoal. Em várias cidades do Vado Paraíba e demais cidades tem acontecido essa fiscalização e o pessoal está com dúvida e eu vou tirar todas essas dúvidas aqui nessa videoaula. Vem comigo! Quer fazer um curso especializado à distância, mora, em emergência e carga indivisível, Estrada Fácil? É uma empresa homologada pelo órgão de trânsito que tem o curso à distância. Link aqui na descrição do vídeo. Pessoal, vamos lá! Essa semana eu recebi bastante mensagem porque na minha região aqui do Vado Paraíba e São Paulo também a polícia estava fiscalizando os veículos de autoescola. Houve multa por placa com os caracteres apagados, lacre, pneu careca, extintor, licenciamento, houve remoção do veículo, pegou a CNH do instrutor, colocou no auto de infração e eu vou falar para vocês, pessoal, que tem muita coisa importante aqui para falar para vocês sobre multa em dobro, sobre recurso, para quem vai à pontuação, tudo isso nessa videoaula. Então vamos lá! Pessoal, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, quem é responsável por essas infrações? Pessoal, o artigo 257 do CTB, parágrafo 2º e 3º, fala o quê? O proprietário, pessoal, ele é responsável pelo veículo. O condutor, o instrutor, por exemplo, ele é responsável por atos praticados na direção do veículo. Então, se o instrutor avança o sinal vermelho, chega a multa para a autoescola, se a autoescola tem que indicar o instrutor, se não indica, pessoal, a pontuação não vai para ninguém e vai gerar uma multa em dobro, entendeu? Foi uma conduta errada do instrutor de avançar o sinal vermelho. Nesses casos que eu comentei aqui para vocês no começo do vídeo, pneu careca, por exemplo, é equipamento obrigatório do veículo, pessoal. O responsável por essa infração é o proprietário. Como o proprietário é CNPJ, a pontuação não vai para ninguém e o proprietário vai pagar essa multa e não gera a multa em dobro, porque não tem que indicar ninguém. Já se sabe quem é o responsável. Ah, Rafael, mas pegou a CNH do instrutor e qualificou ele. Pessoal, essas multas é mediante abordagem. Então, se pega a CNH, se qualifica o condutor ali, no caso, o instrutor, para caracterizar que foi feita uma abordagem, pessoal. Mas a pontuação não vai para o instrutor, beleza? Tranquilo? Outra coisa também, pessoal. Vamos lá. Me perguntaram sobre o extintor. Pessoal, veículo de passeio, utilitário, não é obrigatório extintor. Mas teve um ônibus, um veículo de autoescola, um ônibus da categoria B, que estava sem extintor. O extinto no ônibus, pessoal, é obrigatório. Beleza? Licenciamento. Pessoal, se o veículo não está licenciado e você pagar o licenciamento ali e atualizar no sistema, não tem porquê você remover, pessoal. O artigo 271, parágrafo 1, não falo. Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. Agora, se a placa estiver apagada ou o laco estiver rompido, daí eles vão remover. Daí você vai ter que providenciar a placa padrão Mercosul para poder substituir. Outra coisa, pessoal. Houve multa também sobre luzes em veículos. O agente de trânsito, em vez de utilizar o artigo 230, inciso 22, ele usou outro enquadramento. Então, pessoal, várias multas foram aplicadas de maneira errada. Então, você que foi multado pelo DETRAN, vou deixar aqui no link, pessoal, o meu telefone, exclusivamente para quem é de autoescola, porque eu vou analisar para você e falar para você se a multa está certa ou está errada. Se a multa estiver errada, pessoal, tem como montar um recurso. A gente protocola no DETRAN e o próprio DETRAN vai cancelar essa multa, pessoal. Beleza? Então, tem isso para falar para vocês também. Então, ó, multa em dobro não tem quando a infração é do veículo. A pontuação não vai para o instrutor. Multa em dobro, previsto no artigo 257, parágrafo 7, 8º. É quando o instrutor comete uma infração dirigindo, e daí, ah, se a necessidade de indicar ele, não indica, daí gera uma multa em dobro. Porque se indicava a pontuação para o instrutor e o Real Escola paga um valor apenas. Beleza? Só esse é o primeiro vídeo que eu fiz aqui para vocês para tirar essa dúvida. Seguinte, vou estar me comprometendo a ler os comentários de vocês e responder as dúvidas. Beleza? Quem tomou multa pode mandar mensagem no meu WhatsApp aqui que eu vou analisar a multa para vocês. Se estiver errado, a gente faz o recurso e vai para cima. Beleza, pessoal? Todos nós temos o direito de ser multados corretamente. Se a multa está errada, tem que ser cancelada. Espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação. Tem muito mais coisa que eu posso estar falando, mas eu não vou estender tanto esse vídeo. Eu acho que a primeira videoaula é o suficiente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Se você é do Vale do Paraíba Eleitoral, quer fazer curso de instrutor de trânsito, examinador de trânsito, diretor de ensino, diretor geral e muito mais, venha para a Rafael Silva, Escola de Trânsito, pessoal. Somos uma escola credenciada junto ao DETRAN que temos esse curso para oferecer para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho